Queridos amigos, boa noite, um beijo aí a todos que estão presentes nessa transmissão. Eu fico muito feliz de participar com vocês e hoje com esse tema, peraí que eu tenho uma dificuldade não só com nomes, mas para lembrar temas grandes. É um tema importante, do enfrentamento entre leis de destruição e renovação resultará o progresso. Foi muito bom estudar com esse tema porque eu não sei vocês, mas eu amo estudar o Livro dos Espíritos. Cada vez que eu pego, eu acho que pelo tempo que lidamos com o Livro dos Espíritos, a gente já deve ter lido ele todo. Já passamos, a gente passa por estudos sistematizados, depois passamos assim comumente pensando um capítulo ou outro para fazer exposição de temas. Então, eu acho muito provável que já tenhamos passado por todas as lições, mas cada vez que a gente pega uma lição, é como se estivéssemos vendo pela primeira vez. Nos chama a atenção alguns detalhes, algumas coisas que não tínhamos percebido antes. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com o tema do Livro dos Espíritos, não porque eu tenha facilidade com eles, ao contrário, mas é porque eu tenho um prazer enorme de estudar o Livro dos Espíritos. E vou dizer para vocês por quê, né? Na minha profissão, minha primeira profissão é de pedagoga, E para todo pedagogo é um deleite quando você pega um texto que é muito didático, um texto que tem as características didáticas que a pedagogia tanto enaltece e valoriza. E os textos de Kardec, principalmente, eu considero o Livro dos Espíritos um texto muito didático, Ele é, assim, muito direto, muito objetivo, muito conciso nas suas informações, sem deixar, apesar dessa objetividade, ele acaba não deixando margem para dúvidas. Quando a gente vai lendo nas sequências perguntas, nós vamos vendo que ali não tem margem para as dúvidas. E nós vamos falar do que está lá no capítulo terceiro, se eu não me engano. Ronald, se eu estiver errando, você me fala, tá? Porque eu estou ruim para nomes. E nós vamos falar das leis morais. E ele ali faz uma explanação sobre essa lei de destruição, assim chamada inicialmente, mas que ele logo vai colocar de uma outra forma, dizendo que nós, tudo que nos rodeia, está fadado a uma transformação. Tudo se transforma. Tudo tem o seu prazo de cumprimento do seu trabalho, da sua função, e toda transformação pode nos levar a um desenvolvimento, pode nos levar a algo melhor. Trazendo isso, de forma, como eu disse, tão didática, tão concisa, traz também, eu não sei vocês, depois, no momento do bate-papo, eu queria saber qual a impressão que vocês têm ao ler algumas dessas lições, mas eu fico extremamente otimista. Parece que se esvazia dentro de mim todas aquelas dúvidas que nós temos, nós vamos sendo envolvidos pelo cotidiano, e aí geralmente a gente tem alguns conceitos, algumas crenças atávicas, aquelas crenças de muito tempo, e geralmente a gente se envolve com o dia a dia, e pensamos assim, nossa, o mundo está ficando pior, nossa, meu Deus, está tudo se perdendo. Geralmente, nós somos tomados por esses pensamentos quando lidamos com o cotidiano, porque lidamos com fragmentos do cotidiano. Nós não temos ainda a capacidade consciencial, a nossa consciência ainda não consegue abarcar, apesar de toda a didática, de toda a objetividade do livro dos Espíritos, da Gênesis, do Evangelho, apesar dos cinco livros de Kardec carregarem essas informações com extrema facilidade, são informações inclusive atemporais, mas nós ainda estamos temperados, embebidos nos conceitos que trouxemos das nossas múltiplas vidas. Eles ainda permanecem conosco, permanecem no imaginário popular, e de vez em quando nós pegamos algum deles, como esses que acabei de dizer, acreditando, por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma aula sobre o iluminismo, uma aula muito interessante de um professor no YouTube, e ele falava da decorrência, da saída da Idade Média, o iluminismo e o que veio depois, e ele passou até a título de distração, passou a elencar comportamentos que nós temos até hoje e que são da Idade Média. E aí eu achei interessante, achei que ele ia citar um ou dois, nossa, ele citou vários comportamentos que nós temos ainda no século XXI e que são oriundos de crenças que foram difundidas durante o que nós chamamos de Idade das Trevas, que é a Idade Média. Vejam só, meus queridos, nós atravessamos os séculos, mas os conceitos precisam da transformação do olhar necessário para que sejam realmente substituídos. Estamos no século XXI e ainda temos uma série de comportamentos que pertencem à Idade Média. Um deles, vou citar aqui, que é o que eu mais gravei, que achei muito interessante, ele dizia que na Idade Média era muito difundido o temor a Deus, isso nós já sabemos. E havia um conceito por trás disso tudo, de que o homem não merecia a plenitude divina. o homem não era, o homem era um ser inferior que não merecia estar conectado ou merecedor das benesses divinas. E isso fez com que, por muito tempo até hoje, nos achássemos pecadores, menos merecedores. E isso nos vem muito, quem aí, quem nunca. Não precisa nem se acusar, só pensa. Se nunca, fala, que aí a gente vai mandar para a NASA para estudar. Mas quem nunca teve aquele pensamento, caramba, aquele pensamento de barganha, eu vou fazer isso para ver se eu mereço aquilo, eu vou aqui ser melhorzinho para ver se eu consigo entrar lá no plano espiritual. A gente vai fazendo umas barganhas conscientes ou inconscientes. Mas, segundo esse professor, e eu concordo com ele, são pensamentos, são ideias de pecado e de não merecimento que foram inculcados em nós durante a passagem da Idade Média. E por que eu estou me lembrando disso? Que apesar dos livros que norteiam a nossa crença serem tão claros em termos de desenvolvimento, de otimismo em relação ao quanto Deus está presente, o quanto estamos imersos nessa figura divina, nós ainda temos comportamentos de medo, de barganha, essa troca muitas vezes infinita. Na maioria das vezes, sabendo já, tendo consciência que não é nem necessário tudo isso. Nós já ultrapassamos do ponto de vista racional esse tipo de visão. Mas o nosso comportamento, alguns dos nossos pensamentos, ainda se manifestam dessa forma. E aí nós vamos entrar no que a lição do livro dos Espíritos e das leis morais, elas nos trazem quando falam que é necessário que tudo se destrua para que renasça, para que se transforme. E hoje, queria até, durante a prece eu lembrei dessa experiência que eu tive hoje. Se não estiver fazendo sentido, gente, durante a conversa a gente tenta encaixar as peças do quebra-cabeça, tá? Eu gosto da roda de conversa por isso, né? As explanações podem ser revisitadas. Mas hoje pela manhã nós fomos ao velório, ao sepultamento de um amigo nosso aqui de mais de... Ele deve ter uns 70 anos de espiritismo porque ele trabalhou, né? Operosamente e desencarnou ontem aos 91 anos de idade. E estávamos lá durante, né? Esse movimento, né? De levar a família a conforto. Ele trabalhou atendendo, né? Com os mentores, fazendo parte, sendo presidente da Casa Espírita até duas semanas antes dele adoecer. Então, aos 91 anos ele ainda estava lúcido e trabalhando. E uma das coisas, né? O Ronald falou aí de 2020 que nos encontramos aqui durante a pandemia pela primeira vez. Uma das coisas que nós lembramos hoje é que durante a pandemia nós pedimos muito a ele para não fazer o trabalho de forma presencial. 2020 estava todo mundo muito assustado, né? Com aquilo tudo. E pedimos, né? Seu Arnaldo não é o momento, né? E ele dizia olha eu não sei fazer de uma outra forma e eu não quero deixar de fazer. Então, me assusta mais não fazer do que me contaminar. e ele continuou com o trabalho dele mesmo durante aqueles períodos críticos de 2020. Então, hoje nós lembrávamos disso. Mas por que que eu lembrei dele na hora da nossa prece? Fomos fazer a prece ali o corpo dele ali estendido passou por aquele momento de intubação que é alguma coisa sacrificante para o corpo então tinha alguns machucados enfim mas sereno sereníssimo e mais de uma pessoa inclusive eu, né? Porque na hora que vamos fazer a prece a gente sempre se concentra mais e não é incomum que tenhamos alguma visão do que acontece espiritualmente. Então, mais de uma pessoa verificava ali o seu Arnaldo de pé ali no seu velório tranquilo iluminado o seu corpo algumas pessoas diziam nossa tinha uma luminosidade grande acima do corpo dele da matéria então vejam uma matéria que agora se transforma uma transformação que vem com desencarne mas que dá agora ao seu Arnaldo a possibilidade de uma consciência muito mais ampla e pela visão que muitas pessoas tiveram dele nesse pós-desencarne está ele tranquilo com a sua consciência porque tranquilo estava ali junto de outros desencarnados então todo o movimento que nós consideramos e que até tememos a morte ainda é algo muito temido por todos nós mesmo aquilo que tememos precisa ser revisitado em seus conceitos quando no livro dos espíritos nos colocam que todo movimento de destruição pode ser um movimento de transformação e que isso é inerente a nossa condição não só a nossa condição humana mas também a condição que nós temos como parte seres participantes integrantes de uma natureza de um cosmos muito maior inclusive esse nosso cosmos se transforma o tempo todo quem aí já estudou eu acho que isso também é muito curioso quem já estudou o movimento das estrelas a morte de uma supernova a liberação dos gases quando isso acontece o quanto essa liberação de uma estrela que morre que se destrói o quanto essas partículas são importantes para a manutenção da vida na terra então quando nós lemos o livro dos espíritos ou que nós tomamos ciência do quanto essas transformações são protagonistas de progresso e realmente deixamos que esses conceitos entrem em nós façam a purificação necessária a purificação desse homem medieval que ainda habita dentro de nós dessa pessoa que ainda traz conceitos durante tanto tempo inculcados em nossa mente quando deixamos que isso tudo nos transforme estamos aí destruindo o nosso passado menos consciente o nosso passado com muito mais dificuldade de entendimento e nos abrindo para novos conceitos para novas formas de ser e estar no mundo convido a todos que ao terminarmos aqui todos passem lá no livro dos espíritos por essas leis que nós estamos falando lá na unidade terceira e vejam o quanto podemos ficar otimistas diante daquilo que nos cerca obviamente que esse otimismo ele não pode estar em separado de responsabilidade inclusive lá mesmo ele nos chama atenção para isso quando ele nos diz que quando toda todo o processo de transformação é acelerado pelas nossas vontades irresponsáveis por algum tipo de interesse material quando nós aceleramos aquilo que gradativamente e de uma forma muito bem coordenada se transformaria aí sim temos um problema dessa fala que está lá no livro dos espíritos podemos pensar inclusive o que nós atravessamos em termos de transformação no nosso clima de transformação na nossa natureza na nossa ambiência planetária toda essa ambiência planetária nós sabemos tem uma tendência a transformação o nosso sol irá se transformar o nosso planeta terra irá se transformar né aquilo que é deserto pode ser a floresta do futuro que é a floresta hoje pode ser o deserto do futuro tudo está subjugado a essa lei de transformação o que nós questionamos e o que nós devemos estar responsáveis é o quanto a partir da nossa ambição a partir da nossa consciência voltada apenas para materialidade nós aceleramos esse processo e o quanto esse aceleramento pode nos trazer uma inadequação ao nosso processo de mudança de transformação então quando pensamos aquilo que é arquitetado por Deus aquilo que é orquestrado por essa inteligência divina tudo está imerso na mais absoluta harmonia mesmo que se destrua mesmo que essa destruição venha para alguma transformação ali no livro dos espíritos nessa mesma página ele nos coloca sobre os flagelos sobre as tragédias naturais o quanto isso pode acelerar o nosso conhecimento acelerar processos que levariam anos para acontecer e daí nós pensamos até vamos falar de novo em 2020 na pandemia quantas coisas todo aquele susto todo aquele pavor vividos em 2020 e 2021 podem resultar de progresso para o nosso futuro podem resultar de estudos necessários que de repente não faríamos porque não veríamos a necessidade de um homem assim tem um livro eu estou citando aqui não é um livro que faz parte dos escritos kardecianos mas tem um livro que eu li na minha adolescência e que hoje eu gosto muito mais dele é um livro chamado Profeta de Calil Gibran vocês também devem ter conhecido durante a adolescência de vocês ou agora recentemente mas nesse livro do Calil que é assim um primor quem quiser também revisite esse livro eu fiz essa visita novamente através da filósofa Lúcia Helena Galvão ela tem no Youtube aulas sobre cada capítulo do livro do Calil Gibran e aí foi aí que eu descobri meu Deus esse livro tem isso tudo e eu não tinha reparado nossa quanta coisa profunda existe ali que ainda não tinha me tocado que existe mas uma das coisas que ele coloca logo no início logo no seu começo é que esse profeta que é um homem inteligente que habita um determinado lugar ele fica nove anos nesse lugar mas ele estava ali para cumprir uma missão para levar conhecimento mas as pessoas não se interessaram por nada do que ele tinha levado aí ele vendo já mais perto do seu desencarne ele resolve voltar para sua terra natal ele diz assim olha ninguém se interessou por aquilo que eu vim trazer aqui então é a hora de eu partir eu vou voltar para minha terra e quando ele anuncia que fará isso que vai voltar para a terra deles e começa a se despedir as pessoas se assombram e dizem meu Deus nós estamos deixando esse homem sábio ir embora sem ter aproveitado nada e é daí que começa o livro porque antes de partir as pessoas pedem a ele que ele tenha um pouco mais de paciência e passe novamente os seus conhecimentos e o que é interessante nesse primeiro capítulo do livro é que nós nós somos tocados pela necessidade na maioria das vezes na ausência quando temos ausência da saúde nos sentimos tocados a valorizá-la e a procurá-la quando temos uma limitação qualquer nos sentimos motivados a cumprir aquilo que antes não tínhamos tanta veemência no cumprimento então existem transformações até mesmo destruições ausências que são necessárias para a consciência humana se tornar mais ampla então em muitos momentos somos pesarosos e claro ficaríamos pesarosos nos movimentos de guerra de disputa continuamos a não concordar com isso inclusive lá os espíritos nos colocam que quando estivermos mais avançados do ponto de vista moral nenhuma guerra será necessária mas enquanto esse sofrimento ainda de alguma forma tocar a sensibilidade do homem ela vai se fazer e ali tem uma explicação muito interessante sobre a liberdade dos povos eu achei hoje até por conta do que nós estamos vivendo na Ucrânia do que estamos vivendo em Israel com esses eternos conflitos hoje a leitura dessa unidade que vocês colocaram para que eu estudasse me trouxe um entendimento desse momento apesar de lamentá-lo mas tem ali um entendimento e ele diz claramente é necessário que os povos se libertem enquanto houver essa necessidade haverá haverá guerras para que todos possam se conscientizar da importância da paz então nós vemos através de muitas ausências e todo esse potencial de transformação e aí como eu não posso não devo me estender muito para que todos possam participar uma das coisas que eu queria deixar para as nossas reflexões e agora o nosso bate-papo é se estamos realmente atentos às transformações necessárias no nosso eu se isso nos gera realmente a atenção necessária porque gente se nós estamos tendo guerras tragédias né tragédias como nós vimos agora o furacão Milton levando casas arrastando coisas nesses movimentos da natureza que ficamos tão assustados aqui eu estava lendo sobre isso achei muito interessante né tinha lá um artigo dizendo que a cordilheira dos andes nos protege dessas catástrofes naturais se ela não existisse nós seríamos assolados o tempo todo por furacões maremotos terremotos olha só uma cordilheira uma barragem de proteção mas se nós no século 21 acessando o livro dos espíritos acessando todo o conhecimento trazido nos evangelhos na gênese se nós estamos com o nosso potencial de transformação ativados ou se nós estamos ainda vivendo o homem e a mulher medieval com os seus conceitos e aqui né falamos de idade média porque foi a idade referenciada pelo professor e aquela que nós falamos que né onde o homem foi menos valorizado nós estamos com o nosso potencial transformador é latente em aberto ou estamos com os mesmos conceitos que vagam necessitados de transformação fica a nossa primeira reflexão antes de passarmos aí para o nosso bate-papo e depois elencarmos né ou costurarmos um pouco mais esses conceitos o Adriano tá ali com a mãozinha levantada viu agora eu aprendi Adriano antes eu não me antenava agora eu já tô aprendendo não mas eu posso guardar se é finalizar ou você já finalizou não na verdade eu não finalizei mas eu quero costurar aí algumas ideias de conversar com vocês não mas é porque assim porque que eu levantei a mão porque uma porque eu já tinha visto uma parte aqui do do livro dos espíritos de uma das questões é porque esse capítulo ele é dividido em vários subtemas né sim você até mencionou a parte dos catástrofes e tal e aqui ele tá falando sobre os flagelos destruidores e aí quando você fez essa pergunta agora que você falou estamos atentos a nossa necessidade de transformação do nosso eu eu achei interessante porque ficou mais ou menos relacionado a questão que eu queria trazer porque lá nessa parte de flagelos destruidores na questão 737 Kardec pergunta justamente né para os espíritos com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos e aí ele fala né a resposta resumindo é para fazê-los progredir mais depressa e aí quando você colocou essa pergunta assim se nós estamos atentos né a nossa o nosso eu cada um né a sua individualidade porque na 738 Kardec acho que não muito satisfeito né Kardec sempre ficava fazendo perguntas adicionais e aí ele fala assim no 738 para conseguir a melhoria da humanidade não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos né a gente sabe que a gente está vivendo e a gente está vivenciando muito isso agora principalmente em relação às questões climáticas você mencionou a questão do furacão né mas nós estamos vendo em ondas de calor enchentes a própria a própria enchente que a gente teve no sul né no mês de maio então a gente está vendo muito dessas coisas atualmente acontecerem e ele pergunta então se Deus não tinha uma outra forma que não essas catástrofes e aí eu acho que a resposta vai de encontro um pouco com a pergunta que você fez porque ele fala assim pode e os emprega todos os dias pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal o homem porém não se aproveita desses meios é verdade essa resposta é maravilhosa eu assim eu sou fã de Kardec pela sua capacidade de perguntar né de encadear o assunto eu jamais teria esse talento de encadear o assunto de forma tão interessante então uma das coisas é observar se nós estamos atentos a toda essa esse arsenal de possibilidades de mudanças e de crescimento que nós temos o tempo todo e isso é importante gente que nos perguntemos sobre esse assunto porque cada vez mais estamos apetrechados de condições coisas condições que não tínhamos há 100 anos atrás de avaliar determinadas realidades de viver determinadas situações nós temos agora e só para citar só para não deixar passar mais simples de todas é o fato de vocês estarem aí em volta redonda estar aqui na minha casa vocês cada um na casa de vocês e nós estamos aqui reunidos conversando então o tempo todo nós estamos achar caros de possibilidades de crescimento de instrumentalização para esse crescimento e nós temos que nos colocarmos questionadores o que nós fazemos com isso tudo se olhamos tudo que tem ao nosso redor valorizando o que temos ou se fazemos igual o grupo fictício lá do Khalil Gibran que só se deu conta do que estavam perdendo quando ele disse eu vou embora não ficarei mais aqui foi na ausência que se tocaram do quanto poderiam ter aprendido e nós estamos como essas figuras colocadas pelo Khalil Gibran já algumas décadas atrás nós precisamos ativar o nosso compromisso com o crescimento inclusive não negando esses instrumentos coisas que fazemos muito muitas vezes assim nós negamos uma nova realidade por simplesmente não estarmos preparados ou adaptados a essa realidade eu vi aí que a Neide já levantou a mão vou deixar ela falar mas até vou trazer um tema polêmico aqui nós estamos vivendo no século 21 uma liberdade de opção de gênero de opção de formas de relacionamento em como se relacionar estruturas novas de família nós estamos vivendo isso já houve um tempo que tudo isso seria condenado a fogueira e aí eu deixo uma pergunta como nós estamos diante dessas transformações ainda como aqueles que riscavam o fósforo ou olhamos para tudo que está acontecendo e entendemos existe um objetivo para nós estarmos frente a essas novas realidades existe algo aí que nós como humanidade precisamos olhar aceitar entender transformar ou eu ainda estou preparadinha com álcool e fósforo na mão para queimar assim que for possível isso só para trazer um tema polêmico do século 21 para mexer um pouco com os nossos brios mas existem várias outras coisas que nos colocam resistentes a transformação a destruição desse homem velho para que venha esse homem novo mais repleto da moralidade bondoso verdadeiramente não só esse homem que barganha com a bondade né senhor eu fui bonzinho o tempo todo então o senhor tem obrigação de me proteger né de eu estar lá na colônia espiritual junto dos melhores porque poxa e o quanto nós ainda estamos na barganha sem desenvolver o nosso verdadeiro potencial de semelhante a Deus e ao Cristo Neide por favor antes que coitada você esqueça a pergunta não eu anotei já tá bom é você falou Adriana falou aí dessas destruição dessas destruições aí pela natureza e falou você falou sobre as guerras né quantas quantos morrendo por conta da guerra e aí você com isso que você falou pra gente pensar a gente pensa bom mas esses que estão morrendo tem um porquê Deus jamais permitiria que eles fossem assassinados dessa forma se não tivesse uma razão por quê mas eu o que me chama assim o que me toca é será que Deus não tá dando a oportunidade a esses dirigentes de se colocar aliás dando a oportunidade pra eles de escolher o bem ou o mal e outra coisa esses que estão matando que estão fazendo cumprir uma coisa que depois vamos responder por isso mas cumprindo ali como lá naquele tempo que Jesus nasceu matou Heróis mandou matar duas mil crianças né que também tinha um porquê nós não eles sem conhecimento e acabando com várias vidas e nós com o nosso conhecimento nós não responderemos mais ainda com coisas menores porque temos o conhecimento do que eles olha responder suas perguntas com propriedade eu não saberia né porque dizer sim ou não a cada uma delas tá muito distante do que eu posso avaliar nesse momento mas eu lembro que nesse nessa frase que você nesse trecho que você colocou sobre as guerras né o quanto vem logo abaixo uma explicação muito lógica né para que o homem se transforme dentro desse processo então nós vemos a cada colocação cada pergunta de Kardec e cada colocação do espírito de verdade a sinalização clara de que estamos aqui para o desenvolvimento e que existem muitas formas de desenvolvimento apenas é a nossa nulidade ética ou a nossa fragilidade a gente já ouviu mais de uma vez né gente na casa espírita a gente ouve isso o tempo todo o mal avança porque o bem é tímido e é verdade se nós fôssemos tão contundentes em relação ao bem quanto somos em relação o quanto discutimos o mal que campeia pelo mundo muito já teríamos feito então Neide eu acho que o nosso entender essas propostas para a gente agora é muito difícil acredito para mim é entender cada porquê mas eu acho assim que nós estamos dentro dessa unidade divina e cada vez que eu leio o livro dos espíritos eu me sinto consolada eu me sinto otimista em relação ao porquê ao propósito disso tudo apenas faço uma ressalva porque os espíritos fazem o tempo todo essa ressalva lá muito tem a ver com ausência da nossa moralidade se nos tornássemos se fôssemos mais cuidadosos nesse sentido com certeza muitos fragelos inclusive as guerras não precisariam ainda existir porque assim lições sobre ela nós já tivemos várias né mas continuamos aí mas tem uma coisa que eu queria falar toda vez que eu vejo eclodir assim coisas que nós já achávamos assim não é possível né quando se falou começou a falar da guerra da Ucrânia eu pensei comigo não depois de uma pandemia né agora que a gente está saindo disso que chegou vacina que está diminuindo a seu horror todo não é possível eles não vão fazer guerra isso aí vai ser uma coisa de uma semana e vão se acertar está aí até hoje então assim o ser humano é muito resistente nós todos mas cada vez que eu observo infelizmente ainda esses comportamentos mas que leio o livro dos espíritos eu tenho a certeza que a transformação chegará pode ser que seja lenta mas há aí várias formas de melhoria e assim a natureza não dá saltos o humano e nós sabemos gente que e se olharmos para dentro de nós nós temos muito isso hoje no velório também foi outro momento de aprendizado uma amiga chegou para mim e me falou de uma certa contenda da casa espírita ela falou assim olha alguém que tinha feito absurdos para ela ela falou assim olha eu chamei fulana para comer uma pizza e a gente se acertou aí eu olhei para ela falei nossa parabéns eu sou mais rançosa que você eu fico ali um pouquinho no ranço durante um tempo não consigo estou sendo muito sincera tá gente eu não consigo ainda sair sabe falar assim nossa vem cá ainda não consigo mas eu tenho muita consciência ou pelo menos eu tenho não tenho muita não tenho uma certa consciência desses meus defeitos mas toda vez que eu vejo eclodir em mim ou na humanidade que está ao redor né tudo isso que nós lamentamos tanto eu sinto que as coisas precisam aparecer para que se tome consciência e elas sejam transformadas nada pode ficar escondido a maldade que o homem ainda é capaz todos os seus atos de ambição não adianta maquiar por muito tempo nós maquiamos muita coisa mas chegou um século que tudo tem que vir à tona e eu acho que vai ser cada vez mais assim para que haja essa transformação tão acelerada quanto nós necessitamos diga Ney agora você falou uma coisa eu vou pedir sua opinião o que você acha você falou que as coisas muitas vezes precisam aparecer para a gente medir o que você acha da pandemia e das nossas atitudes eu sinto que serviu para mostrar mais egoísmo que existe entre os homens ainda mais egoísmo porque eu só ouço falar assim parece que piorou parece que o ser humano piorou porque aí com essa falta de alimentos essas coisas aí foram segurando mais e mais e para mim para mim o que você acha você não acha que isso aflorou mais ainda nós vimos uma humanidade mais egoísta olha nós vimos porque estamos tendo agora instrumentos para ver eu acho que quando se colocava fogo em pessoas né ou se colocavam pessoas aí em tribunais de inquisição a gente não tinha só aquele grupinho vivenciava não tinha como filmar como transmitir na pandemia nós vimos porque temos agora esse instrumento mas Neide tem uma história que eu acho que eu já contei aqui me perdoem se eu me repetir mas é uma história que para mim é tão boa que eu gosto de contar dizem que o discípulo de Sócrates chegou para ele e disse assim mestre ó vamos resolver os problemas de Roma né vamos chamar todos os governantes colocá-los aqui e você vai passar durante alguns dias todo o seu conhecimento para eles e assim nós teremos resolvido os problemas as iniquidades que observamos aqui Sócrates ouviu seu discípulo e respondeu olha a minha mãe é a melhor parteira que nós temos aqui na região tanto que ela é conhecida em todos os lugares por ajudar as mulheres a dar à luz e isso há muito tempo contudo mesmo a minha mãe sendo a melhor parteira e reconhecida né como a melhor parteira da nossa região para ela seria impossível ajudar uma mulher que não está grávida a dar à luz e aí o discípulo coçou a cabeça querendo entender o que ele queria dizer porque que ele trouxe a mãe dele para o meio daquela história né a maêutica socrática conhecida Sócrates gostava de utilizar né desses conhecimentos mas o que nós temos dessa lição de Sócrates Neide é o seguinte só aprende aquele que já está grávido do conhecimento então durante a pandemia quem estava grávido do conhecimento aprendeu quem não estava continua lá sem aprender e vai precisar que outras coisas aconteçam até que se engravide do conhecimento então como eu disse inicialmente a natureza não dá saltos aquilo que não estamos preparados para entender numa concepção real não vai vir antes da hora agora nós que estamos conscientes da necessidade do desenvolvimento precisamos fazer um esforço nesse sentido ou nunca poderemos dar à luz então Neide só para responder aí eu acho que a pandemia serviu para quem já estava grávido quem não estava ela serviu para outras coisas serviu para todas as iniquidades que nós assistimos assim como as guerras assim como todas as outras coisas que virão então você falou exatamente o que eu costumo falar quem estava no firme propósito de se melhorar mudou alguma coisinha pouca mas mudou e quem não estava ficou pior é diz o evangelho que ninguém regride que ninguém procede eu acho que as coisas eclodem nós assim começamos a observar que existiam pessoas que a gente não sabia o que era capazes de tal ato mas que foram então assim já estava lá só precisava aparecer e muitas coisas como eu disse gente quem é psicólogo ou quem lida com saúde mental sabe disso a minha professora eu tenho uma professora que ela é muito engraçada ela diz assim olha o que você reprimiu vai aparecer mesmo que seja lá no Alzheimer você já viu que a pessoa que vai perdendo os filtros seja por qualquer processo demencial ou por Alzheimer gente perder o filtro é um horror a pessoa fala o que quer enfim fica aquele meme mas porque está lá foi só reprimido não foi superado nós precisamos aprender a superar as nossas dificuldades não só a reprimir reprimir a coisa da idade média como diria aquele professor que eu citei para vocês Valéria você falou de uma coisa interessante meu marido estava com Alzheimer ele faleceu tem um ano e aí tinha coisas que ele fazia que a gente falava meu Deus como a gente pode aí eu falava para os meus filhos para o Adriano para a Fabiana ele já tinha isso lá dentro ele era assim ele que não mostrava sim e olha lá nesse capítulo que nós lemos hoje das leis morais ele coloca com tanta propriedade eu gostei tanto daquela fala ele diz o seguinte olha se você olhar para o todo alguma coisa assim não vou lembrar das palavras certas mas ele diz o seguinte o que é a nossa aprovação de agora a nossa dificuldade de agora diante do monumental que é esse cosmos maravilhoso em que estamos inseridos então assim mesmo perdendo os filtros e deixando eclodir as nossas dificuldades começaremos tudo de novo e vamos aprendendo e aprendendo por aí a forma Adriano não é só porque minha mãe como chegou a mencionar o caso do meu pai eu acho interessante assim porque me faz eu não sabia que você era filho da Neide viu agora eu já sei não então tá bom é me fez assim pensar na verdade eu já tinha me dado conta disso assim né ela citou o caso do meu pai que realmente assim quando ele estava lúcido sem a doença ele parecia uma pessoa e depois que veio a doença e que à medida que ela foi progredindo como a minha mãe disse a gente foi observando coisas assim que nossa nunca pensei que ele fosse capaz de fazer esse tipo de coisa mas aí ao mesmo tempo eu penso pra você ver o quanto que às vezes a pessoa se esforça né para ser diferente porque talvez assim enquanto ele estava aqui na nossa convivência o quanto será que ele não estava tentando se esforçar para ser diferente é talvez né estava conseguindo em alguns pontos em outros não mas pelo menos a gente via um esforço né eu não vou dizer que vou dizer que seria uma máscara porque as máscaras caem muito rápido né você não consegue assim mentir como você é a vida inteira mas eu via mais como um esforço da parte dele por ser diferente aí é lógico que a essência depois como você disse é eclodiu né mas eu acho que fica assim o o benefício do esforço né do quanto a pessoa do quanto a pessoa se esforçou e se ela né nesta vida conseguiu melhorar algo né embora e olha no nosso atual momento né que estamos vivenciando isso não é para o seu pai para todos nós o seu pai no esforço lá de de se tornar de se organizar né da melhor forma possível e nós fazemos a mesma coisa gente nós estamos num processo ainda que nós estamos muito suscetíveis as nossas dificuldades as nossas mazelas acabei de dizer para vocês né o que esse professor falou em pleno século 21 nós temos comportamentos da idade média nós ainda somos pessoas medievais em muitos comportamentos então imagina agora todos nós estamos no direito desse processo é isso que eu acho mais maravilhoso nós estamos no direito do errar no direito de reconstruir no direito de transformar isso faz parte de tudo isso que nós avançamos diga Veluzia além de outro dia eu trouxeram o caso de Pedro de Eduard e quando eu pensei nesse tema e pensando sobre ele lento eu pensei muito assim o que eu preciso destruir em mim para que haja progresso né porque a gente eu a gente eu eu aponto muito dos governantes né que tem poder da caninha tem um poder muito grande mas assim hoje eu já tenho consciência que eles são reflexo do que a gente é né então eu empodero aquele círculo nós empoderamos né e aí vamos ganhar tudo isso daí aí quando a mente trouxe o caso particular né eu me lembrei da minha mãe né que também é de Zé Cardoso né ela não chegou até Alzheimer mas ela tinha durante a vida até que o diagnóstico né teve a psiquiatra alguns surtos vamos dizer assim né e nesses surtos ela tinha comportamentos que ela não tinha no dia a dia né mas eu concluí não sei se de forma errada que ela reagia né as impressões que a vida e que nós fazíamos com ela entendeu então assim é onde que eu quero chegar né assim o quanto essa é uma pergunta o quanto nós né como indivíduos né como seres é não lesamos o outro é em nome do perfeccionismo em nome do que isso é certo né entre aspas né porque esse conceito de certo é relativo é em nome da doutrina né e aí estamos alimentando falsas restrições que não levam progresso mas levam sim ao desequilíbrio sim sim deu pra entender olha existem algumas coisas né vou falar desse exemplo que você deu da sua mãe e ainda voltando aí ao pai do Adriano e da Neide o marido da Neide ele que nos perdoe né se ele estiver participando espiritualmente a gente está aqui arbitrando né sobre a vivência dele mas o Adriano falou em máscara né nós somos multifacetados mesmo e vamos lembrar gente que somos multifacetados não só na ancoragem dessa nossa encarnação porque de repente Adriano seu pai nessa encarnação ele foi absolutamente fiel ao que ele queria ser mas nós não sabemos o que as nossas outras facetas trazem que mulher né ou que pessoa foi a Valéria no passado eu não sei se vocês já tiveram essa vivência eu já tive algumas vezes agora ainda bem que consegui me livrar um pouco disso mas de vez em quando vem pensamentos vinham pensamentos na minha cabeça que nem de longe são compatíveis a pessoa que eu sou hoje aí inicialmente imatura eu terceirizava o mal né eu dizia assim ah isso é coisa de algum obsessor alguém aqui está me soprando esses pensamentos amadurecendo mais sobre quem eu sou eu notei o seguinte não isso aí é uma face minha é uma face que eu não quero mais que não está mais compatível com a pessoa que eu quero ser mas eu já fui eu já fui assim isso me veio muito claro e de vez em quando e depois gente isso foi também achei isso miraculoso depois que eu tomei a consciência de que não era um terceiro que era eu e que essa era a Valéria que eu fui esse negócio desses pensamentos sumiram foi uma maravilha sumiu foi só eu integrar a minha sombra como dizem os psicólogos foi só eu entender que aquilo faz parte de mim para que isso não me assustasse mais e não viesse mais aos meus pensamentos então foi o obsessor que foi doutrinado e foi para as escolas da espiritualidade não foi o mesmo Ronald por favor olha eu queria refletir um pouquinho sobre a palavra enfrentamento que está no título porque isso aí do enfrentamento da lei de de progresso não da lei de destruição e renovação resultará o progresso então quando a gente pensa assim da lei de destruição se você põe n exemplos aí nós estamos vivenciando todos os dias tanto interna quanto a Belusa trouxe aí proposta de destruição interna e dessa destruição algum nível de progresso vai acontecer e a gente precisa ter olhos de ver porque às vezes o problema que está acontecendo a gente também não tem esse olhar para ver o que está acontecendo mas aí a minha pergunta é no sentido de qual é o fim então que entre a lei de destruição e a lei de progresso há uma lei de conservação e às vezes a gente luta para não destruir a gente tenta travar o progresso e os espíritos dizem que é impossível que ele vai passar como um roldão em cima e porque a gente quer conservar algumas coisas a gente quer lutar você citou aí a união homoafetiva por exemplo e a gente não quer um modelo de família tradicional conservação então o incêndio aqui a gente está lá lutando para apagar porque precisa conservar aquilo porque tem a fauna tem a flora tem o patrimônio histórico tem patrimônio cultural então a gente luta para conservar então se da destruição haverá o progresso faz muito sentido a gente lutar para conservar coisas eu preciso conservar o valor da família eu preciso conservar isso conservar aquilo conservar aquilo qual é a postura ideal nesse meio todo olha eu ainda não não saberia dizer assim a ideal sinceramente porque também me pego perguntando as mesmas coisas que você está se perguntando agora agora o que eu posso dizer é que existe mesmo uma necessidade de ritmo próprio em tudo uma vez conversando com a minha terapeuta e nós estávamos falando sobre um determinado acontecimento que eu insistia com ela que eu queria investigar que eu queria entender que eu queria isso queria aquilo aquilo outro e eu insistia ela já devia estar cansada porque era a quinta sessão que eu estava na mesma postura aí ela me disse o seguinte Valéria quando a gente quer investigar mas não tem a capacidade necessária para entender o que você vai descobrir você pode enlouquecer e aí ela foi me dando exemplos de pessoas que enlouqueceram porque estudaram demais olha que doideira porque pesquisaram demais então eu estou lembrando desse exemplo aí ela me convenceu tá Ronda eu falei sim é mesmo eu acho que não dá vou parar por aí também não quero mais saber mais então é um pouco disso existe um fio muito tênue daquilo que nós já estamos prontos para entender e aquilo que não estamos prontos para entender então para que haja um equilíbrio até mesmo na minha organização psíquica eu luto para conservar algumas coisas o que eu convido a todos é que nós tenhamos a peneira de Sócrates citando ele aqui novamente né se toda vez que eu estou lutando para conservar ou para não transformar algo eu tenho que passar a peneira de Sócrates isso atende a quem ao meu ego a vontade de que as coisas permaneçam exatamente como elas estão hoje eu tenho que fazer algumas perguntas somos seres racionais somos seres convidados constantemente a reflexão então eu tenho que passar a peneira de Sócrates e entender porque que eu estou nesse conservacionismo mas realmente em algum momento vai ativar dentro de nós essa necessidade de conservação até para que a gente não desestruture o nosso psiquismo que é muito ancorado na nossa capacidade consciencial não sei assim acho que eu não respondi porque eu também não tenho a resposta completa mas sei que é necessário essa conservação perfeito Valéria perfeito muito obrigado a Ana Carolina está ali também com a mãozinha boa noite boa noite Ana você até já falou sobre o ponto que eu queria trazer o Ronald trouxe essa pergunta que é uma pergunta muito pertinente que a gente vê a gente se vê fazendo isso o tempo todo principalmente em relação a alguns valores que estão enraizados que vem de família que vem de várias do inconsciente coletivo que você vai pegando assim religião tudo isso e eu fico me perguntando às vezes em relação a esse conservadorismo ou essa ele usou a palavra que é conservação se isso não é uma autossabotagem porque às vezes eu vejo essa conservação como uma autossabotagem ele deu o exemplo dos valores da família eu sempre me pergunto assim eu acho que a família tradicional é a família que tem um exemplo tem que ser colocada tem que ser a que vai vigorar vamos dizer é essa que é o caminho então eu faço isso comigo né é porque às vezes a gente se coloca fora a gente passa a olhar muito essa mudança fora né mas muitas das vezes eu preciso olhar a mudança dentro é justamente pra eu tenho esse conservadorismo essa conservação né conservadorismo eu quero conservar isso pra me sabotar pra que eu não vá pro próximo nível assim vamos dizer porque o Cristo ele sempre ele era fora dos padrões da época né e às vezes a gente fica querendo se prender ali naquele naquilo pra evitar que a gente mesmo faça um movimento porque o movimento é meu é interno né por que que eu aí você respondeu sobre a peneira de Sócrates eu achei incrível porque é o que a gente deve responder mesmo eu coloquei a mãozinha porque essa pergunta do onda de uma coisa que eu já venho batendo sabe em mim há um tempo porque às vezes a gente quer se envolver em em alguns movimentos né fora só que o que que aquilo no meu íntimo toca né então queria que você falasse um pouco sobre isso né sobre essa transferência quando eu pego algo do meu íntimo transfiro pra fora então eu fico tentando fazer essa destruição pra que é o tema né pra reconstruir do lado de fora mas dentro de mim eu não consigo fazer essa mesma essa mesma analogia olha tem algumas coisas que a sua fala se me remeteu eu não sei se responde também mas enquanto você falava Ana eu lembrei tem uma passagem do evangelho que é uma das minhas preferidas quando Jesus é tá tá fazendo lá a sua preleção no monte e os discípulos o chamam e dizem o seguinte Senhor tá aí fora vou resumir bastante tá tá aí embaixo um homem com o seu filho e nós já fizemos de tudo pra curá-lo e não conseguimos curá-lo e aí Jesus né com aquela paciência de sempre disse assim olha quando eu terminar aqui eu desço e vejo isso tô resumindo tá gente aí em determinado momento ele desceu inclusive ele fala pros discípulos né se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda moveria aquela montanha dá uma chamada nos discípulos porque eles não conseguiram a cura segundo ele porque não acreditavam e Jesus desce e pergunta ao homem aí vem duas perguntas maravilhosas aliás eu acho que Jesus pra perguntar também não tinha igual ele pergunta para o homem o que queres ou seja ele faz ele sabia já mas ele faz com que aquele homem verbalizasse qual era a sua vontade naquele momento o que que fazia com que ele procurasse o Cristo e aí o homem fala né do seu filho das crises me parece que o menino tinha crises epiléticas pelo que descrevem lá e Jesus o homem fala explica pra Jesus o quadro do filho aí Jesus faz a segunda pergunta tu crees que eu possa curá-lo e aí o homem responde senhor eu creio mas me auxilia na minha incredulidade e por que que eu acho essa passagem maravilhosa porque mostra né essa dualidade humana nós somos cheios né eu creio quem aqui gente também né pensa aí quem aqui não teve sua crise de fé então o que nos movimenta tem inúmeros motivos essa transferência que você falou essa essa auto sabotagem essa vontade que o mundo né resistência então é o que o ser humano mais tem essa vontade que o mundo permaneça da forma que é porque esse já é o conhecido né o homem tem muito medo do desconhecido daquilo que virá então nós temos mesmo resistências ao progresso porém o progresso faz parte da nossa natureza ele tá ali o desenvolvimento é uma necessidade psíquica do ser humano o indivíduo que para de se desenvolver ele adoece então nós temos mecanismos que nos tiram dessa auto sabotagem dessa transferência dessa resistência agora nós temos que usar esses mecanismos e estarmos conscientes deles mais uma vez volto a peneira de Sócrates o Jung tem uma fala que eu gosto muito ele diz o seguinte é muito melhor ser inteiro do que ser bom o que que ele tá dizendo olha se reconheça como você é mostre quem você é entenda quem você é para que você possa avançar no seu desenvolvimento não mascare a sua vida com a máscara da bondade que você não tem ainda na realidade é só máscara então querer que as coisas permaneçam e aí mais uma vez eu vou refletir já que a gente usou o exemplo dos novos modelos familiares gente havia um momento que era preciso um modelo familiar só que só para falar de uma coisa óbvia idiota nessa questão do modelo familiar havia um momento da humanidade que era necessário esse modelo familiar nós precisávamos povoar a terra nós precisávamos que grandes massas estivessem aqui aprendendo agora o momento é outro o momento é de aceitar a diversidade humana o momento é de quebrar preconceitos o momento é de não ser cruel com o outro só porque ele tem uma outra forma de ver a vida ou as relações ou as religiões seja lá o que for o momento agora é de você burilar em você outras possibilidades agora quando nós ficamos negando os momentos fica difícil mesmo sair do lugar é preciso olhar eu estou no século 21 o que eu preciso para estar adequada a esse século o que eu preciso para avançar essas perguntas precisam estar cotidianamente igual homeopatia tomar várias vezes ao dia esse tipo de ter esse cuidado com essa reflexão para que possamos ser inteiros olha só que a gente não está nem falando de ser bom ainda verdadeiramente só ser inteiro coisa que a gente ainda não é nós somos mascarados como falou aí o Adriano a gente vai se mascarando mas tudo bem tudo bem não tem mal nisso já pensou se todo mundo se mostrasse como é que zebra que ia dar então a gente pode se mascarar mas a gente tem que saber que está mascarando tem que ser inteiro no século 21 tem que ser inteiro no século 19 18 podia mascarar porque era outra crença agora não Adriano não sei se respondi Ana eu acho que eu estou mais é é tendo reflexões do que propriamente respondendo tá ótimo não é porque assim essa pergunta que o Ronald fez depois da Ana também me assim eu gosto muito de fazer relações e eu acabo correlacionando algumas coisas assim né então quando ele falou da lei de conservação né de que até que ponto a gente deve conservar né se a gente precisa destruir para transformar né basicamente resumindo foi isso que ele que ele questionou aí eu fico pensando assim me remeteu a nossa a nossa infância espiritual né porque quando a gente é criado como espírito a gente é dotado de instinto mais instinto do que inteligência né e a medida e a medida que a gente vai adquirindo vai progredindo a gente vai caminhando a gente vai adquirindo e desenvolvendo essa inteligência os instintos vão né diminuindo então eu fiz mais ou menos essa correlação que a medida que nós formos conseguindo progredir né que o progresso se efetua sempre através o ideal seria que fosse através dessas pequenas destruições internas né cada um com as suas autodestruições do que é ruim pra se transformar mas que enquanto quando a gente vai conseguindo fazer isso essa conservação em si porque muitas das coisas a gente precisa conservar porque a gente não progrediu ainda a gente não entende né e a gente não conseguiu alcançar isso mas a medida que a gente for progredindo a gente não tô dizendo que a lei de conservação seria extinta não é isso até porque eu acho que realmente você nós como espíritos precisamos conservar nossa integridade nós precisamos quando encarnados conservar o nosso corpo então a lei de conservação está em uma série de lugares né mas quando a gente fala de conservação mais por essas questões relacionadas a conservação do que é o antigo de tradições né de coisas antigas realmente eu vejo que ela vai ficando menos importante à medida que a gente vai progredindo que a gente vai conseguindo alcançar um progresso sim tem uma coisa que eu queria acrescentar e não com assim a o intuito de responder essas colocações que vocês fizeram mas no intuito da gente acrescentar as nossas reflexões né primeiro assim o que o Adriano está falando e vocês tocaram aí o Ronald enfim a Ana gente eu trabalho eu sou psicóloga né vocês sabem e assim uma das coisas que eu aprendi no exercício da psicologia é que nem todas as verdades nós estamos prontos pra ela a psicologia né quando você aprende a trabalhar dentro da clínica você sabe assim né a gente poderia nossa vou falar logo pra esse cliente aqui qual é o problema dele porque aí economiza o dinheiro dele né poxa principalmente quem tem a preocupação né de estar ali recebendo pra fazer um trabalho pô vou falar logo meu filho olha você não vê né que você um exemplo aqui tá gente dentre muitos né você não vê que você é um grande narcisista e é por isso que esses problemas todos estão acontecendo na sua vida olha se a gente fosse se arvorar fazer isso é que ia acontecer um nada porque enquanto o indivíduo não está preparado pra entender algumas situações simplesmente elas não acontecem por isso que às vezes essa lei de conservação vem até numa questão instintual mesmo é preservação tem uma fala que agora eu não vou me lembrar dela toda né que diz o seguinte olha você não deve mexer é gente não vou lembrar toda mas é mais ou menos assim você não pode retirar a raiva de uma pessoa se você não sabe o quanto essa raiva estrutura o edifício inteiro senão vem tudo abaixo isso eu já passei em processos terapêuticos e é verdade existem pessoas que precisam da raiva que elas estão sentindo pra se manterem porque senão suicidam senão elas caem num vazio né numa falta de propósito então você precisa ajudar esse indivíduo a atravessar essa fase então assim conservar alguns sentimentos alguns conceitos alguns não todos não estou falando daqueles que realmente auto sabotagem que realmente é preguiça nossa eu estou falando de alguns movimentos dentro do nosso processo de desenvolvimento que fazem parte de um processo e não adianta eu querer atravessar esse processo tem uma coisa interessante usando ainda o que Adriano falou na mitologia não sei se vocês já relacionaram isso na mitologia grega é muito interessante quando o ser humano percebe essas coisas na mitologia grega nós tínhamos inicialmente um minotauro lembram disso? quer assistir o sítio do pica-pau amarelo né via lá o minotauro no labirinto eu assistia eu amava qual é a simbologia do minotauro é o homem com cabeça de touro e corpo de humano ou seja o homem que ainda é governado pelos instintos depois eles mudam isso na mitologia vem a figura do centauro que é o homem com cabeça de homem e corpo de animal ou seja é aquele homem que já comanda os seus instintos apesar deles ainda estarem presentes eu acho isso maravilhoso a forma que a mitologia nos mostrou a nossa evolução e nós temos quero deixar uma sugestão para vocês uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão sobre as três fases da consciência está no youtube olha maravilhoso de se ouvir da gente ela vai falar ali daquele movimento onde a nossa consciência vai se ampliando vai saindo desse instinto vai deixando de lado alguns conceitos e ampliando para outros então não não deixem de assistam essa palestra que é muito interessante as três etapas ou três fases não me lembro bem mas coloca assim que vai aparecer é a Lúcia Helena Galvão as três fases da consciência está lá no youtube vale muito a pena a gente escutar o que ela tem para falar então assim todo esse processo de conservação vai de acordo com o nosso movimento evolutivo o grande talento é fazer o movimento pode ser lento como diz o filósofo Lulo Santos assim caminho humanidade com passos de formiga sem vontade mas temos que caminhar temos que continuar nesse caminho e se coube nós espíritas assim ter esses livros na mão tanta didática tanta diretividade tanto otimismo acho que a gente pode fazer melhor um pouco né gente a Adriana está aí com a mãozinha levantada olha só galera então pelo que você falou essas transformações que estão acontecendo esses modelos de família são progresso e não falta de moralidade porque a gente foi educado né de uma forma e hoje em dia a gente vê a sociedade numa outra forma e eu fico em conflito né tentando aceitar esse novo modelo de família o que é novo nos assuste é e preocupada assim né com as nossas crianças como ensinar como educar e aí eu queria que você me falasse que é natural né que vai que vai ser assim mesmo que não é essa falta de moralidade que no início a gente pensava que foi na verdade a falta de moralidade está presente em qualquer modelo isso aí tem a ver com o ser humano não com o modelo em si né nós tínhamos aí famílias se você pegar famílias do século 19 20 né é aquele modelo maravilhoso a família margarina mas assim nós não sabíamos o que estava o que estava por trás nós temos aí atrocidades né que de vez em quando a gente sabe que está dentro de um modelo de família tradicional então a moralidade e a imoralidade ou a moralidade pode estar presente em qualquer lugar nos movimentos religiosos nas formações das famílias nas escolas nos centros espíritas isso depende do conjunto de pessoas que forma aquela instituição quanto esse movimento de um novo modelo eu acho que nós temos que nos atentar para a questão primeiro do direito isso eu acho maravilhoso gente não tem como você errar aí é direito do outro é direito do outro e isso não começou a existir agora né agora começou a ser mais permitido as pessoas as pessoas não estão disfarçando tanto agora é direito você formar dessa forma então assim sendo direito eu não tenho que arbitrar o outro tem o direito de fazer da sua vida aquilo que ele acha melhor e aí nós vamos falar do que que é arcaico o que que é tradicional Mário Sérgio Portela que é outro filósofo que nós temos eu acho que ele tem um exemplo muito bom sobre isso ele diz o seguinte olha tradicional tem que continuar então o que que é tradicional a ética o amor ao próximo o respeito a solidariedade isso isso são valores tradicionais e nós temos que continuar que conservar então isso não muda é cláusula pétrea igual lá na constituição agora o que que é arcaico aquilo que cabia antes mas não cabe mais agora e aí eu tenho que entender que ficou arcaico ficou obsoleto então eu posso largar mão disso e partir para um novo modelo e partir para um novo entendimento então vamos largar aquilo que é arcaico e manter o que é tradicional e o que é tradicional independe do modelo familiar nós temos um modelo de família que pode ser constituído por dois homens ou duas mulheres né mas que ali está presente o respeito a solidariedade a ética a moralidade isso é tradicional tem que ser mantido isso nós podemos educar nossas crianças nesse sentido o restante pode ser que tenha ficado arcaico porque agora não é mais necessário é necessário ver outras formas de expansão de extensão do amor isso é muito difícil para nós que somos do século passado nem sei se tem alguém aqui no grupo que é desse século né eu sou do século passado é muito difícil porque um modelo foi colocado aqui e a gente está falando disso como exemplo né gente vamos pegar aí 500 mil outras coisas que são dessa forma também então eu pego muito Mário Sérgio Cortella para me pautar o que é arcaico eu abandono o que é tradicional eu mantenho pode falar Adriano eu levantei a mão não sei se o Ronald quer fazer uma pergunta mas eu tinha levantado a mão só para falar que realmente a gente já já atingiu o nosso tempo e aí eu pedi se ninguém mais tiver pergunta para que você faça se você puder para nós fazer suas considerações finais do tema eu sei que é um tema bastante amplo bastante complexo né vai de cada um é interior de cada um o individual faz o coletivo mas se você puder colocar em breves palavras finais para nós para resumir o tema de hoje olha gente em comemoração a oitava vez que eu estou aqui eu queria pedir uma coisa assim de coração para vocês que vocês eu gosto muito de vocês falo com toda sinceridade eu me sinto muito bem aqui conversando com vocês então às vezes eu acho que eu até extrapolo em exemplos né em conceitos eu vou viajando aqui então eu queria que vocês me dessem feedback se eu realmente atinjo os objetivos de vocês mas eu quero aquela queria aquela coisa bem sincera mesmo precisa mandar pode mandar sem nome manda no celular desconhecido alguma coisa assim estou brincando mas eu queria um feedback realmente se atinjo esses objetivos porque às vezes eu lanço tantas conversas que pode ser que eu me perca um pouco mas para para finalizar a nossa conversa eu só queria assim lembrar que primeiro né esse conceito que a gente trouxe aqui em relação a organização psíquica assim como é uma necessidade básica beber água e ao banheiro comer e se você não fizer você vai adoecer fisicamente aprender se desenvolver vencer preconceitos faz parte da necessidade básica do corpo psíquico e se você não atender a isso você vai adoecer também então muitas vezes as nossas dissociações de realidade as nossas ansiedades angústias depressões estão conectadas a nossa forma resistente para aprender então isso é um péssimo negócio outra coisa vou lembrar a fala do Jung é melhor ser inteiro do que ser bom Deus não está olhando a nossa bondade não é com isso que ele está preocupado Deus está olhando para a nossa integralidade aquilo que somos no todo eu conheço muita gente boa preconceituosa vocês devem conhecer também eu conheço muita gente caridosa que é segregadora então assim não é só a bondade ela também é importante mas vamos ser seres íntegros vamos avançar nessa forma íntegra de desenvolvimento e para fechar eu deixo aqui o Mário Sérgio Cortella o que é arcaico a gente abandona o que é tradicional a gente mantém me lembro aqui só para fechar porque eu sei que já rompeu aqui o tempo me lembro uma vez que encontrei um dos meus alunos o mais bagunceiro que eu tinha na época encontrei ele fora de sala de aula e eu falei fulano mas o que você está fazendo aí porque não está assistindo a aula ele falou assim professora foi expulso da sala aí eu falei caramba mas você não toma jeito foi expulso da sala porque ele falou assim olha eu estava lá de boa com os meus fones e a professora estava lá na frente desliga o Walkman desliga o Walkman ele professora eu não sei o que é o Walkman eu não sabia que era para tirar os fones aí ela me expulsou da sala depois que o pessoal me explicou que o Walkman eram os fones eram os fones então eu me lembro muito dele com essa história a gente riu muito disso depois o que arcaico precisa ser abandonado não é o Walkman mais desde a década de sei lá 90 são fones então vamos abandonar essas coisas que ficaram no século passado e seguir adiante porque nós graças a Deus somos seres do futuro um beijo em todos adorei vê-los um abraço em cada um também que não pôde estar presente mas que esteve presente das outras vezes digam que eu mandei um grande beijo um grande abraço em todos tá bom até a próxima boa noite obrigado Valeria boa noite a todos obrigada Valeria boa noite até a próxima boa noite pessoal tchau tchau